O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao seu, ao nosso Programa Encontro com Cristo com a graça de Jesus Misericordioso e a intercessão preciosa de Nossa Senhora dos Prazeres para que os milagres de Deus possam acontecer em sua vida como nós vemos aqui no testemunho de Maria Helena dos Santos Machado de São Paulo Ela diz que o seu irmão foi diagnosticado com câncer na garganta foi operado, precisou fazer uma tráqueo Depois de alguns dias apareceu uma mancha nas suas costas e pedindo a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres através da carta mensal Ele hoje não tem mais nada Está com a sua saúde restabelecida Eu tenho a certeza que você também, como esta nossa irmã, tem um testemunho E por isso eu quero que você envie para que nós possamos levá-lo para todas as pessoas É muito fácil Escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra São Paulo Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em pedido de oração Você diz, este é o meu testemunho Meu nome é Padre Alberto Gambarini Sou parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra São Paulo Santa Clara nos diz Por amor a Cristo, não há dor que me faça sofrer Peçamos que o Espírito Santo nos dê a graça de enfrentar a vida com este Espírito Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozamos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém A Bíblia é a revelação maravilhosa de Deus aos homens Portanto, é bom que saibamos que ela não é a visão que o homem tem de Deus E sim a visão que Deus tem do homem Deste modo, a Bíblia tem o projeto de vida que Deus tem para a nossa vida Quando aceitamos o que Deus nos fala em sua palavra Nós descobrimos que nela aprendemos quem somos Para que existimos e também o que fazer para encontrar a felicidade e a benção Veja, ninguém nos conhece tanto quanto Deus E este conhecimento do homem da parte de Deus Atinge o seu ponto culminante na pessoa de Jesus Cristo Em João, no capítulo 1, versículos de 1 a 2 Lemos No princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio junto de Deus É o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo Que assume a nossa natureza humana Para participar da nossa vida e santificá-la Portanto, tudo que está escrito na Bíblia Deve nos servir como exemplo Para que nós possamos construir uma vida vitoriosa Devemos buscar na fonte da palavra de Deus A sabedoria e o discernimento para caminhar nos passos do Pai Quando todos os dias nós nos alimentamos da palavra Quando deixamos a palavra ser o alimento da nossa vida A luz dos nossos passos Nós vemos que o Deus Todo-Poderoso Realiza as suas maravilhas em nossa vida No final deste programa Eu estarei orando por você E abençoando a água Fique comigo Você se sente membro da família Encontro com Cristo Quer receber um milagre? Então esta é a sua festa A oportunidade de a gente se encontrar Dia 15 de setembro Louvor de aniversário do programa Encontro com Cristo Um dia de cura e libertação Com a minha pregação E a oração de cura da Delisete Filha da tia Laura Forme a sua caravana Venha com a sua família Dia 15 de setembro Local, Centro de Convenções Del Verde Hotel Delfim Verde Em Itapecerica da Serra E é muito fácil chegar Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela estrada de Itapecerica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Continue pela Avenida Francisco Morato E entre na BR-116 Restes Bittencourt E siga as placas Itapecerica da Serra Eu estarei esperando por você Eu quero agradecer pela oportunidade De levar o Evangelho até você Tenho a certeza que as palavras do Salmo 125, versículo 3 O Senhor fez por nós grandes coisas Tem se tornado uma realidade em sua vida Com a ajuda do nosso programa Agradeço a você Que tem nos ajudado a manter no ar O nosso programa Você tem colaborado para mudar vidas Com a bênção de Deus Agora estamos precisando da ajuda de você Que ainda não colabora Faça a diferença Torne-se um colaborador nosso Você doa quanto puder E assim continuaremos Anunciando o amor de Deus Como se associar? Telefonando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 0 operadora 11 4667 4353 Para receber a minha carta com o boleto E doar em qualquer banco ou casas lotéricas Ou optar pelo débito automático Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a Sua Doação Posso contar com você? A bênção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Jesus quer dar a todos A sua bênção de cura E libertação Por isso agora Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Exercite a sua fé E creia no poder da oração Que vamos fazer Colocando a mão esquerda no coração E a direita levantada Rezemos Jesus misericordioso Que no Evangelho de Cestes Imporão as mãos Imporão as mãos sobre os doentes E eles serão curados Toca agora Em todos os enfermos Unidos nesta oração de fé Ou colocados em intercessão Derrama sobre todos A bênção da saúde E afasta-se Existir toda a influência E contaminação do mal Amém E agora Vamos entrar Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que maravilha Agora Entrar Na capela Da fonte de Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecirica Da Serra Para pedir A benção Da água Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero te apresentar Esta água Para que todos os enfermos Que dela beberem Possam receber Um medicamento Espiritual E a saúde E a saúde Que tanto Estão buscando Para a sua vida E outras Pessoas E é nesta certeza Que eu peço A tua benção Pai Filho E Espírito Santo Amém Beba com fé Um pouco Desta água Deus te abençoe Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O Papa Bento XVI Convida a igreja A viver O ano da fé Para que todos os católicos Conheçam E vivam melhor A sua fé Neste espírito Quero convidar você A ler o meu livro Católico Pode ou não pode Aqui falo sobre Tatuagens e piercing Halloween Astrologia Cremação Indulgências Reencarnação E tantos outros temas Importantes Este é um livro Necessário Para quem deseja ser Um bom católico Portanto É para você Membro da nossa família Encontro com Cristo Você encontra o livro Católico pode ou não pode Nas livrarias católicas Cultura Saraiva Ou se preferir Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou compre com segurança Pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Ancuma Morro de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Obrigado.